Vamos falar aqui da consulta online desde que o isolamento começou. Os atendimentos de saúde presenciais tiveram que ser substituídos pelos virtuais. A terapia, por exemplo, se tornou uma opção e tanto para pacientes que já passavam por processo terapêutico quanto para aqueles novatos nos atendimentos. Longe do trabalho e com três filhos em casa, a Tatiana teve que passar por uma mudança radical de rotina nesse período de quarentena, mas do que nunca ela precisava manter as sessões terapêuticas. Como é um espaço de escuta, de fala, a terapia ajuda muito a gente a criar estratégias para passar por isso, exercícios de respiração, uma série de atividades que fez com que esse período de isolamento servisse também para eu refletir sobre o que está acontecendo. E o resultado das consultas online foi rápido. Eu vejo pelo meu dia a dia, pela forma com que eu venho administrando os problemas, a ansiedade, a busca por informações, o excesso de informações, a falta de informações verídicas. Então, mesmo a terapia sendo online, ela está me trazendo grandes resultados. A psicóloga Stephanie, especialista em terapia cognitivo-comportamental, explica que muita gente tem procurado a terapia online para ter um alívio em meio às incertezas causadas pela pandemia. O acompanhamento psicológico nesse momento é muito importante para ajudar a pessoa a manter a sua saúde mental, a gerenciar da melhor forma possível as suas emoções, os pensamentos, que muitas vezes estão vindo como pensamentos negativos, sabotadores, comportamentos disfuncionais, e tudo isso limita muito a vida da pessoa. Então, o acompanhamento psicológico vai ajudar essa pessoa a sair de todo esse cenário da melhor forma possível. A prática online é autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia desde o ano de 2018. Não existe restrição para o número de sessões. Segundo o Conselho, o profissional só precisa seguir as mesmas linhas e cuidados da modalidade presencial. Esse atendimento, ele é condicionado que esse psicólogo realize um cadastro numa plataforma, a plataforma EPSI, e todo psicólogo ou psicóloga para fazer esse atendimento precisa fazer esse cadastro, que é uma alternativa que o Conselho encontrou de poder não só acompanhar, como fiscalizar quem são as profissionais, os profissionais de psicologia que fazem o atendimento online. e também que o Conselho Federal de Psicologia desde o ano de 2018.